Música Sou a Tânia, vivo em Casa Branca, no Conselho de São Zéu. Sou o Nelson, o pai das gêmeas Camila e Luana e a Lara. Eu sou a Lara, tenho 5 anos. Os diagnósticos estão feitos e sabemos há muito que o futuro está repleto de desafios. Certo é que seremos cada vez menos e mais idosos. Aqui em Sousel costuma dizer-se que enquanto se come não se envelhece, mas não é bem assim. Os relógios não param e os cabelos brancos são agora mais em cada rua. No entanto, há famílias como a da Tânia e do Nelson que contrariam esta tendência. São aliás exemplos inspiradores que se replicam pelo país, em famílias, em empresas, até em cidades inteiras. A economia do Portugal futuro está em curso e as soluções são tão desafiantes como a nossa realidade demográfica. O meu dia acordo, preparo-me a mim. Vou acordar as gêmeas, depois vou deixar a Lara no prolongamento, vou deixar as gêmeas e vou para o meu local de trabalho. Sou cozinheira no ar. O pai Nelson levanta-se por volta das quatro da manhã. Eu faço pinturas, sou pedreiro. Fazemos tudo um pouco. Quando chego a casa, tenho uma hora ou duas para repousar um bocadinho, como está muito calórico. E depois vou com a Tânia pescá-las à creche, às feiras de verão. E aí começamos a nossa rotina. Banhos. A alimentação. A Tânia faz a parte da alimentação, que eu nessa parte não sou grande coisa. Sou boa, mas é para comer. E do resto... A Lara queria um mano a uma mano, então nós decidimos dar supostamente uma mano à Lara e vieram duas manas. E aí foi um choque. Lá foi. Aí não foi uma programação programada. Foi um choque bastante grande. Dá muito trabalho, mas tudo se resolve. E a Lara ficou super contente. O processo de envelhecimento instalado na sociedade portuguesa pode ser mitigado, mas não será resolvido. E, portanto, mesmo que nós encarássemos como possível um aumento significativo e imediato do número de nascimentos, o que não é de todo uma possibilidade, seria sempre inevitável que se mantivessem estes padrões. Portanto, estamos aqui a jogar com uma realidade onde, efetivamente, nós temos que aprender a viver de uma maneira diferente. Se nós pensarmos que entre 2009 e 2020 tivemos uma perda de cerca de 20 mil pessoas por ano na população portuguesa, podemos imaginar qual é que é o efeito na economia portuguesa de desaparecer uma pequena cidade com cerca de 20 mil pessoas por ano. Ou seja, é todo um conjunto de atividade económica que estava à volta dessas pessoas que desaparecem. Há menos produção, há menos rendimento. E isso, por si só, tem um efeito de contração na economia. Nós pensarmos o que é que acontece, por exemplo, ao mercado da habitação. Ou seja, há casas que ficam vagas, que não são habitadas. Há eletrodomésticos que deixam de ser comprados. Há eletrodomésticos que deixam de ser frequentados. Porque temos uma população ativa mais reduzida. E significa que temos menor disponibilidade de trabalho. E por isso vamos ter menor capacidade de produzir. E por isso, quando nós temos a redução da população, a menos que haja formas de compensar essa redução da população ativa, nós temos necessariamente uma redução do produto. Se nós levarmos este exemplo ao extremo, se estivermos a reduzir a população, até ela desaparecer, desaparece a economia, desaparece a sociedade, desaparece a produção. Nós estivemos a Lara primeiro. E depois é que houve mais incentivo a esse apoio. E eles começaram a alargar as doações de dinheiro e as malas, esse conjunto todo de ofertas que eles dão. Olha esse. Quando há um imprevisto, os avós normalmente falham sempre ao trabalho deles para ajudar a gente. É indiscutivel isso. Toda a gente ajuda. Até os vizinhos ajudam. Até os vizinhos, exatamente. Tenho muito receio de ter que sair da Casa Branca, do Conselho de Sozelo, em questões de trabalho, principalmente o trabalho do Nelson, muito instável. Os dias que correm não está nada fácil, cada vez tudo muito mais caro. E então temos muito receio disso, por causa de termos as três filhas, de termos que ir para outro sítio onde não tenhamos ajudas nenhumas, por parte do Conselho e também... E família. E família. E família. E isso então, sair daqui... Isso era considerar-se o chão debaixo dos pés, agora. Vamos ser cada vez menos, e isso terá impacto direto na riqueza que seremos capazes de produzir. Vamos ser menos e também diferentes, com diferentes necessidades, hábitos e até rostos. E através dos nossos rostos há de contar-se a passagem do tempo. Seremos mais experientes e com o cabelo gradualmente mais prateado. E num país onde o número de idosos cresce e o número de jovens é mais pequeno, não se trata apenas de criação de riqueza. Ela será distribuída por um número crescente de reformados. Os contribuintes, a população ativa, vão ter de garantir o pagamento da dívida, que em termos relativos é a terceira maior da União Europeia, e também o financiamento decisivo do Estado Social. Devemos afastar as hipóteses de cenários catastrofistas, não é? Portanto, não está iminente uma crise do Estado Social. Mas se, de facto, a produtividade não crescer tanto como é necessário, se a taxa de fecundidade não recuperar para níveis mais próximos da média europeia, então sim, vamos ter uma crise grave de financiamento da segurança social. E que se vai traduzir por uma pressão sobre o equilíbrio orçamental. E, portanto, no caso de ser necessário recorrer a receitas extraordinárias, vamos ter aqui um problema de saber onde é que vamos buscar exatamente esses recursos adicionais. Então, são os futuros escutados em alta taxa? Eu acho que sim. É algo que será necessário para fundar os necessários do futuro. E, como a taxa em economia aumenta, tem que ser sustentado, tem que ser financedado. E, para ser financedado, você precisa de uma combinação de ambos. Você precisa de pessoas a pagar mais alta taxa, mas você também precisa de alta inflação. E a alta inflação é uma taxa de nós. Nós não sabemos necessariamente, mas quando pagamos mais para a comida, quando pagamos mais para a gasolina, mas os nossos ingresos não aumentam tão rapidamente, é uma taxa de todos. Então, sim, nós vamos pagar mais taxas no futuro. Após décadas de acentuado crescimento económico, uma média de 4% ao ano, entre 1960 e o ano 2000, Portugal foi considerado um caso de sucesso a nível global. No entanto, o início do milénio trouxe um desacelerar súbito desse crescimento que o país ainda não conseguiu superar. E se sobre o futuro sabemos que não será o aumento da população a garantir uma maior geração de riqueza, é certo que é necessário pensar no novo modelo económico. Com menos portugueses a produzir e, por isso, também a contribuir, é fundamental que cada um individualmente possa gerar mais valor. Nas próximas décadas, o modelo de crescimento da economia portuguesa deve assentar em setores de produtividade elevada. O que é que isto significa? Significa que são setores que produzem bens e serviços diferenciados, diferentes do que é produzido no resto do mundo e, para isso, é necessário que esses setores sejam setores altamente produtivos. Até hoje as empresas portuguesas têm competido fundamentalmente pelo preço, isto é, fazemos coisas bem feitas, mais baratas. Ora, nós para termos mais produtividade não podemos fazer só mais baratas, temos que fazer coisas que são únicas e que, para as comprarem, vão ter que pagar um preço mais alto. E as coisas únicas são aquelas coisas que resultam de boas ideias. O que tem que acontecer é aquilo que nós chamamos de uma meta-ideia, ou seja, uma ideia que faça com que a economia ou a sociedade seja capaz de produzir mais ideias. Ou seja, como é que as nossas instituições se organizam de forma a serem amigáveis da inovação, a serem capazes de que haja estímulos à produção de mais ideias, haja capacidade de que essas ideias sejam aquelas que depois podem ser transferidas para a empresa e transferidas depois para a riqueza que é produzida na economia. E o exemplo do que aconteceu na Covid é um exemplo muito óbvio, não é? No início, o nosso grande objetivo, já tínhamos todo o conhecimento, todo o conhecimento do percurso que é necessário fazer para o desenvolvimento das vacinas. E o que é que é este desenvolvimento? É tudo aquilo que normalmente se designa por estudos não clínicos. É tudo o que é preciso fazer em laboratório para termos a aprovação para começar a fazer os ensaios em humanos, os ensaios clínicos. Nós posicionamos exatamente nessa forma todo o desenvolvimento não clínico e o desenvolvimento clínico. E para isso, na parte da produção, contamos desde o início com parceiros de produção que nos permitem, obviamente, ter as vacinas para esta fase. E aquilo que foi o nosso primeiro objetivo foi nós termos que desenvolver rapidamente algo para ter uma solução interna, para ter uma solução para Portugal. A Imunicep foi criada em 2013 com uma spin-off da Universidade do Porto, mais concretamente no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, e com esse conhecimento criamos uma empresa. Aquilo que foi o nosso foco desde o início foi arranjar soluções para infecções bacterianas. Depois de desenvolvermos a vacina com o retorno que a vacina dá, então com isso vamos financiar o produto dos anticorpos. Mas, felizmente, e com essas parcerias com farmacêuticas, também com uma parceria com a Fundação B&M e Melinda Gates, nos mostraram que isto não, se calhar vocês podem desenvolver isto já, porque é algo que é, ou seja, há países onde realmente o vacinar é complicado. E além disso, há muitas pessoas que aparecem já no hospital, já com a infecção, e precisamos de uma solução para isso porque os anticorpos não estão a funcionar. Então, essas parcerias permitiram-nos o desenvolvimento desse produto, tudo o que estamos a fazer, dos anticorpos monoclonais, o antecipar, pelo menos isso, antecipar os nossos planos para esse desenvolvimento, e para nós foi fundamental. Mas, acima de tudo, o igualmente importante, pelo conhecimento e pelo encaminhamento que nos deram. E, sim, foi isso que nos permitiu, desde já, ter dois produtos em desenvolvimento, a vacina já pronta para avançar para ensaios em humanos, e os anticorpos monoclonais já numa boa fase de desenvolvimento. O país os líderes de negócios, os líderes de académicos, e o governo do país precisam estar juntos. E é algo que se chama indústria, em um sentido muito perdido, onde você diz, nós pensamos que isto é provavelmente onde os vencedores e os vencedores vão ser separados. Os setores vencedores no futuro provavelmente vão ser assim, e isso é onde nós devemos concentrar um pouco mais de nossa reflexão. Esse tipo de visão pode ajudar. Agora, muitas pessoas não sabem que a Silicon Valley, em Califórnia, foi fundada por militares de financiamento. Foi um processo que foi criado fora de thin air quando a militares decidiu para encorajar tecnologia. O Pearl River Delta, em China, é puramente um financiamento de financiamento, onde eles tomaram um grande parte de China, começaram de nada só de maio, de sanda e de rocas, e se tornaram a região do 10º maior populista do mundo hoje. Então, algo de essas linhas, eu acho que, pode realmente ajudar os países. Foram mais de quatro décadas de uma ditadura que sufocou o país e deixou marcas ainda visíveis quase meio século depois de ter terminado. Portugal é ainda o país da União Europeia, com menos população a completar o ensino secundário. No entanto, têm sido notáveis os progressos entre as novas gerações e no grupo dos 25 aos 34 anos, está já acima da média europeia em relação à percentagem de pessoas que têm um curso superior. Continuamos a assistir ao aumento da escolaridade média da população, sendo expectável que desse aumento resulte em uma maior capacidade de criar riqueza e também uma melhoria sensível dos nossos níveis de bem-estar. A educação não dá tudo, é preciso dizer isto. Mas a educação dá uma série de dimensões, se de facto na escola se transmitirem-se as competências, que é, do meu ponto de vista, e desde pelo menos o iluminismo, que na Europa se acredita nisso e nos Estados Unidos, que a educação é o meio de não só tornar os seres humanos melhores, mas tornar as sociedades melhores. e uma sociedade melhor também pode ser uma sociedade mais produtiva e que conduza a mais rendimento. Uma população mais qualificada é não só, em média, mais eficiente ou gasta menos recursos a produzir o que quer que seja, na maior parte das atividades, como, além disso, é capaz de utilizar tecnologias mais avançadas que, novamente, ajudam a que se gastem menos recursos para produzir um determinado produto e, além disso, conseguem conceber produtos de maior valor. À medida que a população se torna, ou que a força de trabalho se torna mais qualificada, isso significa que, idealmente, a economia também se desloca na direção de produzir bens e serviços de maior valor acrescentado. E isso é o crescimento, esse é o crescimento económico. Braga foi a cidade que, em termos absolutos, mais cresceu em população no nosso país ao longo da última década, de acordo com estes últimos censos que foram revelados. Foi cerca de 6,5%, mais de 12 mil pessoas, num contexto de contraciclo, com aquilo que é a realidade do norte do país, de outras grandes cidades, do país no seu todo e, ao mesmo tempo, com o crescimento económico que se marcou durante estes últimos anos, com a atração de muitas empresas, pela criação de milhares de postos de trabalho, pela fixação de uma população migrante qualificada também muito significativa, particularmente brasileira, mas também de várias outras origens e, em paralelo com isso, a atração de empresas e a fixação de empresas e o crescimento de empresas que já cá estavam instaladas de praticamente todos os setores de atividade. Neste momento, podemos apontar aqui para 189 startups que fazem parte da nossa comunidade. Estas 189 startups dividem-se pelos nossos diferentes programas, portanto, 84 startups que passaram pelo nosso programa de incubação. Atualmente, temos 19 startups incubadas fisicamente na Startup Praga, mais 50 que fazem parte do nosso programa de incubação virtual. Além disso, há um número de 76 startups que já passaram pelo nosso programa de aceleração e destacaria aqui, sem dúvida, o número de empregos criados, mais de mil empregos criados por estas startups da comunidade, destacando aqui que estamos a falar de empregos altamente qualificados, na grande maioria dos casos, e destacar também o número de investimento angariado destas startups que já ultrapassa os 363 milhões de euros. Portanto, entre este número de postos de trabalho criados, este número de investimento angariado, penso que é uma boa síntese daquilo que tem vindo a ser o contributo da comunidade de startups e de empresas emergentes do ecossistema de Braga para o país. Se é verdade que nós temos um país muito melhor do que tínhamos há 50 anos, pelo facto de as pessoas terem tido acesso à educação, é preciso salientar que, apesar deste enorme aumento da escolaridade nas últimas décadas, ele não produziu efeitos nas duas últimas décadas em termos de produtividade e de crescimento de forma visível. O que quer dizer que nós temos portugueses mais educados, ou seja, temos mais diplomados, mas nem por isso conseguimos ter uma taxa de produtividade, isto é, uma capacidade de produção por trabalhador muito mais elevada do que tínhamos há 20 anos. Isto deve-nos fazer pensar. Somos desde há séculos um país de imigrantes, de gente que parte. A ambição, a procura do novo, o desejo de ter mais, estão inscritos no nosso ADN. Só entre 2010 e 2021, o país perdeu cerca de 445 mil residentes permanentes. É sensivelmente o número de habitantes da cidade de Lisboa. Com eles, levam projetos e ambições, mas também capacidade de pensar, de projetar, de construir futuro. Perder talento pela via migratória é viver abaixo das nossas possibilidades, porque, no fundo, é uma exportação líquida de riqueza nacional. A nossa maior riqueza é o talento humano, são as pessoas que nós conseguimos formar. É o investimento em educação que nós fazemos nas pessoas. É muito importante criar condições para que as pessoas fiquem. Isso não significa necessariamente criar condições para que as pessoas fiquem a vida toda. Nós hoje, olhando para os perfis migratórios, percebemos que há uma grande circulação de talento, circulação de cérebros. E essa circulação de cérebros tem efeitos positivos, porque as pessoas podem ganhar formação noutros países, podem ganhar experiência profissional noutros países. O que não pode acontecer é a circunstância de as pessoas dizerem que nunca regressarão a Portugal, porque não têm cá condições laborais ou económicas para poder regressar. Olá, eu sou a Adriana, tenho 31 anos, sou enfermeira há 8 anos. Terminei o curso em 2013, quando emigrei para a Inglaterra, onde vivi durante 7 anos. Regressei a Portugal em outubro de 2020, estou cá a trabalhar em Santarém e neste momento estou muito feliz, estou grávida da minha primeira filha, estamos a construir a nossa família e estamos muito felizes. No tempo de final do curso, logicamente, eu tinha muitos colegas que tinham a tendência a emigrar pelas condições que na altura haviam cá em Portugal e a progressão de carreira praticamente inexistente, etc. E realmente era uma coisa que eu escutava as experiências deles depois no estrangeiro e que me revia. Era um risco, valia a pena correr. E daí, pronto, tirei-me de cabeça, fui para Londres, mas que foi o melhor. Foi ótimo. E consegui aquilo que eu queria, que era aquele bocadinho, existe sempre muito para aprender, logicamente, mas aquele bocadinho que eu não sabia nada, passei a saber. Portanto, a nível profissional, sentia-me super realizada com alguma rapidez. Depois, o processo de voltar a nível de benefícios, acabei por usufruir do programa Regressar. Existe sim uma parte burocrática que se tem que fazer e alguns papéis e requisitos que temos de tratar enquanto ainda estamos no país onde emigramos antes de regressar a Portugal. Portanto, eu tive o cuidado de fazer isso tudo direitinho para depois poder usufruir quando regressasse. e assim foi. E, efetivamente, é uma excelente ajuda. Depois, quando voltei, já tinha tido o cuidado de enviar o currículo com alguma antecedência, ficou por ser uma coisa muito rápida. Eu fiquei cerca de um mês sem trabalhar. Acho que nem chegou bem a um mês, mas, pronto, é uma coisa muito rápida, o que foi ótimo. Eu confio na decisão que eu tomei, porque, na altura, foi o que fez mais sentido para mim. As portas continuam abertas, se eu me quiser ir embora novamente, posso ir. Não estou aqui presa a nada. Mas, para mim, neste momento, cabe por estar um bocadinho mais virada para a minha vida pessoal do que para a profissional, no sentido de querer progredir e querer experiência, etc. Claro que quero, mas, neste momento, estou muito virada para a minha parte da vida pessoal e estou super satisfeita de ter voltado. Não podia estar mais satisfeita. Não me imagino mais feliz neste momento. E aí Música Meu nome é Joe Patton, eu tenho 43 anos, eu sou dos Estados Unidos, eu sou neurocientista e diretor do programa de neurociências aqui na Fundação Champalimont. Eu cheguei em Portugal em 2008 para ajudar na construção de um departamento de neurociência. Eu encontrei minha esposa aqui em Portugal, nós decidimos construir nossa vida familiar aqui em Portugal. Agora temos dois filhos que nasceram cá, sentem portugueses, e estamos a criar raízes mesmo aqui no país. Música Têm sido notáveis os progressos do país nas últimas décadas. Após a Revolução, Portugal era um país pobre, analfabeto e em que a proteção social era pouco mais que uma miragem. Quase tudo mudou, entretanto. Por exemplo, o número de filhos dos portugueses em 1975 era em média de 2,8 por cada mulher. Em 2021 passou a ser 1,3 apenas. E os inquéritos demonstram que a maioria dos portugueses tem menos filhos do que gostaria de ter. Claro que inverter esta situação passa por políticas transversais e só vai produzir efeito a longo prazo. Por isso, no imediato, construir o futuro também passa por atrair imigrantes qualificados. Imaginar um futuro sem migrações de algum modo será um futuro impossível, eu diria. Ainda assim, se não existissem, ou num exercício teórico em que deixassem de existir imigrantes e parasse de entrar população de fora e a sociedade portuguesa fosse fechada, nós teríamos aqui uma situação extremamente complexa. Uma situação em que, de acordo também com algumas previsões e algumas projeções realizadas, nós poderíamos chegar a ter até 2050, portanto no horizonte das próximas décadas, nós poderíamos ter ou chegar aos 7,3 milhões de habitantes, ou seja, um valor idêntico àquilo que teríamos no final do século XIX. Eu estava a terminar meu doutoramento em Nova Iorque, na Universidade da Colômbia, e eu estava curioso sobre um novo projeto que estava sendo lançado da Fundação Champalimont para construir um novo departamento na área de neurociência em que é o Foco. Eu sempre gostei da ideia de viver fora do país e ter essa experiência da vida, e eu pensei, bem, parece-me um projeto interessante, tem cientistas bons, envolvidos. Eu vou lá, fico lá cinco anos, começar o meu programa de investigação no meu laboratório, e depois eu volto. Era a minha ideia nessa época. Agora, 14 anos depois, eu estou aqui. E, sinceramente, eu acho que seria difícil encontrar um lugar que é tão confortável e estável para construir uma vida. Nós só vamos conseguir atrair talento neste mundo global de competição pelo talento se tivermos políticas ativas de atração desse talento. E essas políticas ativas são desenvolvidas pelo Estado em articulação com os privados. Os países andam à procura de mecanismos que lhes permitam atrair imigrantes qualificados. Portugal é um país que tem uma excelente tradição de integração de imigrantes, há um índice internacional chamado MyPEX, que faz um ranking dos países com melhores políticas de integração de imigrantes. Portugal tem estado, nos últimos 10, 15 anos, sempre entre os três primeiros lugares, muitas vezes em segundo lugar, logo a seguir à Suécia. Portanto, tem aqui condições naturais e regulatórias muito favoráveis. Eu acho que é muito importante somar a estas características naturais também aspectos de política ativa. Portanto, se nós tivermos políticas que atraem os imigrantes, mesmo que o nosso crescimento económico seja inferior a alguns de outros dos nossos parceiros europeus, é possível que Portugal se torne muito competitivo na atração de imigrantes como um somatório destes fatores. Portugal é um lugar incrível para morar. Se junta a qualidade de vida, situação política, o ambiente e a cultura, é uma vida muito gostosa. Eu sou o chefe de um laboratório que faz investigação fundamental. Nós estamos tentando entender os princípios de funcionamento do cérebro, focados especificamente na área de aprendizagem, cognição e controle motórico. Também eu sou o diretor do programa Neurociências aqui, então eu estou responsável por direção e visão do departamento em geral. E também, mais recentemente, eu comecei a construção de um novo projeto. Então, vamos construir um instituto muito ambicioso aqui perto da Fundação, que vai juntar inteligência artificial, neurociência de comportamento e saúde para investigar e desenvolver novas terapias digitais focadas em doenças que afetam ou envolvem o cérebro. Eu quero dizer, a importância da tecnologia para crescimento econômico histórico é que, realmente, crescimento econômico tem sido totalmente reliantado por isso. Há centenas de milhares, a economia, a economia, a economia, a economia stagnou. Muitas pessoas viviam em subsistência. Muitas pessoas viviam na linha de pobreza. Muitos anos atrás, o crescimento econômico está passando. E o que está causando isso é o progresso tecnológico. E é importante dizer que, sabe, esse progresso, esse 300 anos de progresso que estamos gostando de hoje, é, na verdade, um brilho histórico do olho. É um fenômeno incrível. A automação é inevitável. As empresas que rejeitem a automação desaparecem. Porque basta que haja uma que adota processos produtivos muito mais eficientes que ela ganha o mercado. E, portanto, as outras ou apanham o barco ou desaparecem e entram outras empresas mais tecnológicas. Portanto, aí não há a mesma alternativa. Temos mesmo que seguir por aí. Não vale a pena estarmos a proteger da automação. Temos que abraçar e preparar-nos para o impacto. Ou seremos todos 4.0 rapidamente ou seremos todos 0 num futuro muito próximo. Por tudo aquilo que a Indústria 4.0 nos permite, do funcionamento da fábrica, da informação online, de tudo aquilo que nos aporta em termos de produção, de facilidade de produção, de tudo que, neste momento, temos disponível online através da Indústria 4.0. A Moveco trabalha pontinado de tipos de clientes. Estamos ao serviço desses clientes. Nós tentamos, todos os dias, ser um valor acrescentado para o mercado que trabalhamos, para os clientes que trabalhamos. Dentro daquilo que é a nossa versatilidade, a versatilidade produtiva. Portanto, abrangemos diversas áreas dentro da área do imobiliário. Portanto, tentamos, todos os dias, ser um valor acrescentado para as pessoas que trabalham connosco, desde as nossas pessoas, desde os nossos clientes, desde os nossos funcionadores. Portanto, tentamos dar aqui uma holística à volta daquilo que é a nossa envolvência enquanto empresa. Eu não vou dizer que foi uma coisa absolutamente fácil, mas a familiarização das pessoas com as tecnologias faz parte do dia-a-dia. Portanto, no nosso caso, foi, efetivamente, igual. Mesmo pessoas com uma determinada idade, que, à partida, se pensavam que não iam ter tanta apetência para trabalhar com as novas tecnologias, houve uma adaptação, efetivamente, muito rápida e, hoje, não prescindimos da indústria 4.0, já não prescindimos da informática. Portanto, o merceneiro já não prescinde do seu monitor, de ter acesso a tudo informaticamente, porque a agilização é, de facto, muito maior. Portanto, as vantagens são enormes. Foi fácil. Os computadores não entraram na nossa vida numa época. Todos nós já tínhamos em casa o nosso computador para trabalhar, fazer um embeiro. Aqui, foi só pegar, entrar no computador e ter uma mínima informação, que eram os programas que nós íamos consultar. E, por aí, foi crescendo. Fomos atualizando. Um ensinava o outro. Vamos aprendendo o dia-a-dia. Alguém sabia mais coisas. Passava-nos a dar o conhecimento e nós íamos sempre crescendo. Quando chegou aos computadores, foi fácil. Já cá estava tudo. Isto percebo eu. Pensamos muito futuro todos os dias e as tecnologias fazem parte desse futuro. A digitalização faz parte desse futuro. Portanto, estamos sempre um bocadinho... Tem a ver um pouco com a nossa ambição e a forma conforme nós olhamos para as coisas. Temos sempre a olhar um bocadinho para o futuro e olhar um bocadinho lá para a frente. Não acredito que a automação leve a uma queda do número de empregos em termos líquidos. Porque se é verdade que alguns empregos vão desaparecer, nomeadamente os empregos de natureza mais repetitiva e manuais, por outro lado, a automação vai gerar novas necessidades e novos empregos. E para que se possa responder sem perda de emprego, é necessário requalificar as pessoas. Sou Pedro, tenho 51 anos, 3 filhos, licenciado em Economia e sou CEO de uma empresa na área das novas tecnologias. Sou a Teresa, tenho 48 anos e sou licenciada em Serviço Social e sou gestora de operações de uma empresa de tecnologia. Desci em Vila Real de São António, foi aqui que forjei o meu espírito, olhar para o mar, olhar para a praia, descobri o que é liberdade, o que é vontade de criar, fazer e foi aqui que ganhei as minhas ideias para o futuro. O nosso objetivo era estarmos juntos, éramos uma boa equipa, funcionávamos, tínhamos química, não fazia sentido agora eu ir procurar trabalho noutro sítio, decidimos casar. Depois lançámos a nossa própria empresa, a Take Do Wind, como síntese também toda uma experiência que tínhamos, já a trabalhar juntos nessa altura e agarrámos com sete pessoas e formámos a Take Do Wind em 2008. Quando acabei o curso fiquei ainda um tempo em casa sem trabalhar para eles crescerem pouco, porque eu tive os filhos muito próximos e eram pequeninos ainda e depois estive no Serviço Social, ainda há quase três anos, que era a área de formação, mas depois o desafio do Pedro ter uma empresa, de estar sozinho, a questão de podermos também gerir melhor o tempo entre família e trabalho, uma vez também não tínhamos rede de apoio em casa, familiar, na terra, não tínhamos, estávamos sozinhos em Coimbra, deixei o Serviço Social e juntei-me à Iparice. Foi uma grande contratação, precisava mesmo de reforçar a equipa deles, foi a contratação certa. Nós definimos inicialmente o FOPAT Take Do Wind na saúde, juntando uma vertente educativa, de facto que entrássemos logo no mercado global. Não queríamos ficar fãs de um mercado português, um mercado pequeno em si, excelente para criar, mas não é um mercado atrativo em termos de dimensão, nem de escalabilidade. Entrámos no mercado dos Estados Unidos logo de imediato, em 2011, e chegámos ao nosso produto, que é hoje, e depois transformámos-nos de uma empresa de serviços para uma empresa de produto e lançámos o Body Interact em 2013. Ele foi preparado dois anos antes e o conceito era simples, um paciente virtual, muito parecido a um paciente real, onde eu pudesse treinar com segurança e com capacidade de repetir, capacidade de entender os meus erros, capacidade de falhar. Muito como acontece nos simuladores de voo. Nós, quando andamos de avião, queremos acreditar que o piloto fez N horas de simulação de voo e experimentou várias situações e soube resolvê-las em ambiente de simulação tranquilo. E o Body Interact faz muito isto. E olhamos agora para o futuro, e o futuro, de facto, olhando, fazendo uma análise simples da demografia, iremos todos ficar um pouco mais velhos, tal como já estamos agora, a precisar de mais cuidados, mas iremos ter cada vez mais pessoas que irão tratar de nós. Não serão médicos nem enfermais. Seremos tratados por pessoas que serão cuidadores, formais ou informais, mas que na mesma têm que ser formados. E hoje temos comunidades de prática no Japão, na América Latina, nos Estados Unidos, em Portugal. Cobrimos 51 países neste momento. E um dos segredos é que, de facto, cura as pessoas a falar. De facto, é assim. Tanto se consegue desenvolver empresa, como se consegue adotar um produto em muitos países. Vai ser mesmo um mundo novo, aquele que habitaremos no futuro. E muito por causa da tecnologia que impõe regras, cria tendências, derruba obstáculo após obstáculo. Não é a única responsável, mas é uma grande aliada numa das mais revolucionárias transformações deste início de milénio. o aumento da esperança de vida. Que tudo indica, aliás, vai manter-se no futuro próximo. A verdade, e este número é significativo, é que em 2001 havia 600 pessoas em Portugal com 100 anos de idade ou mais. Passados 10 anos, esse número já era superior a 1.500. E em 2021 eram quase 3.000 os portugueses centenários. E em 2021 eram extraordinários aumentos em expectativa de vida. E o mais importante mudança para mim que aconteceu é que os jovens podem agora esperá-se a ser muito velhão. Isso nunca aconteceu antes. Ser velhão sempre foi algo que apenas aconteceu a minoria, chegando 80 ou 90 anos. Isso é ótimo, porque se temos mais tempo, podemos fazer mais coisas, e podemos estruturar nossa vida em uma maneira diferente. Mas se nós não sabemos que estamos vivendo mais longa, se nós não percebemos que, se você é 20, 50 ou 70, temos mais tempo em frente do que as gerações passadas, nós não nos preparamos para isso. E então, nós vivemos o risco de não seizing as oportunidades de longas vidas, mas lidar com os problemas de longas vidas. Então, isso para mim é, acho que, um dos desafios humanos mais importantes que enfrentamos, como sociedade e como indivíduos. Como nos preparamos para esse futuro mais longo? Quando pensamos em todos os desafios que uma vinda longa nos pode trazer, eu diria que o mais importante é a manutenção de uma boa saúde. A saúde é um determinante importante para muitas dos outros aspectos em que nós, pois, teremos que nos ficar numa vida mais longa, nomeadamente poder conciliar diferentes atividades profissionais, poder pensar em mudar de atividade profissional, poder cultivar as nossas amizades, poder ter um bom relacionamento. Se não tivermos saúde, eu penso que será difícil que possamos cumprir com todas estas tarefas que uma vida longa exige. Nós sabemos que vamos todos, felizmente, viver mais tempo, e isso vai acarretar que o número de pessoas que vão ter doenças que dependem, digamos que, do envelhecimento, vai aumentar. Os japoneses têm uma classificação muito engraçada para os centenários. Eles já chamam aos centenários que têm entre 100 anos e 104, centenários júniores, porque depois os centenários são os que têm mais de 104. Portanto, obviamente isto é uma imagem, é exagerado, mas isto reflete, de facto, que vamos ter mais pessoas em idades mais avançadas. E, portanto, vamos ter mais pessoas com doença de Parkinson, vamos ter mais pessoas com doença de Alzheimer e com doenças em que a idade, de facto, é um fator de risco. Aquilo que o CNS, de alguma forma, procura oferecer é fazer com que os doentes, que felizmente têm a possibilidade de ser por nós acompanhados, beneficiem daquilo que a ciência hoje nos diz. Pois a pergunta que devemos fazer é se toda a população hoje tem acesso a este tipo de cuidados e, infelizmente, é com alguma pena que eu digo que não. E, no fundo, isto é um alerta para todos, é um alerta para as entidades políticas, é um alerta, no fundo, para toda a comunidade, porque isto é um problema global, é um problema da sociedade e não apenas de quem tem a doença, ou dos familiares, ou dos cuidadores, ou dos políticos. Portanto, estamos preparados para a avalanche de doentes que aí venha com este tipo de doenças? Eu diria que não. O facto de virmos a ter alterações demográficas que só por si vão levar a um aumento, no fundo, da população, que vai ser afetada por estas doenças e, consequentemente, o número de doentes vai obrigar-nos a mudar os cuidados deste formato clássico que é as pessoas irem a um hospital a uma consulta para irmos nós próprios, no fundo, intervir na comunidade e intervir na casa das pessoas por forma a respondermos àquilo que, claramente, vai ser uma necessidade do ponto de vista de saúde pública e, por consequência, esta fusão entre alterações demográficas e cuidados de saúde é mandatória e não é uma opção. A vida pode ser vista como um jogo de criatividade e resiliência, feita de desafios, mudanças, mas também muitas oportunidades. Num mundo em que viver até aos 100 anos será cada vez menos invulgar, há uma silver economy, uma economia prateada que vai, de certo, emergir. Se agir bem é extremamente importante, eu acho que são as indústrias que vão ser importantes. Então, nós precisamos ter um novo setor preventivo de saúde, mas também alimentos e bebê, alimentos e bebê, vai ser muito importante. Há uma grande indústria de suplementos. Porque, enquanto as pessoas estão preparadas para pagar dinheiro para ser procurado quando têm demência, eles vão gastar uma fortuna para evitar demência. Então, claro, o setor de suplementos. Quando as pessoas ficam mais velhas, eles tendem a querer ter mais suplementos e fazer coisas com o seu tempo, em vez de ter mais coisas. Na mesma maneira, podemos também almejar em conseguir ter um relacionamento familiar durante mais tempo com os nossos entes queridos e com os nossos amigos, não é? Que ficarão connosco por muito mais tempo. Portanto, nesse aspecto, de facto, são oportunidades fantásticas, não é? Para podermos viver a nossa vida e planeá-la a longo prazo, que aliás é o que todos desejamos, não é? Quando perguntamos nos inquéritos até quando é que as pessoas querem viver, a maioria das pessoas diz que gostava de viver até aos 90, 100. E, portanto, é algo que as pessoas ambicionam. A empresa arrancou em 85, 86, com a produção de canadianas. Muito pouco tempo depois, dado o sucesso que essas canadianas tiveram no mercado, porque tinham uma muito boa relação preço-qualidade, eram já feitas em alumínio, portanto, já com uma preocupação com a inovação, nessa altura. E o mercado começou-nos a solicitar outros produtos. Por que não andarilhos? E pouco depois começamos a fabricar andarilhos. Por que não cadeiras de rosas? Pouco depois começamos a fabricar cadeiras de rosas. E temos seguido até hoje nessa senda. Naturalmente, a empresa tem vindo a crescer, tem vindo a encontrar outros mercados, mas com esta atitude inicial que continua, que é o de termos um DNA produtivo fortíssimo. E está imbuído, penso eu, que em todos nós que trabalhamos na empresa, o sentimento e a noção clara de que trabalhamos para pessoas que necessitam dos nossos produtos. e, para isso, temos um leque muito alargado de produtos, para dificuldade na mobilidade, para dificuldade naquelas funções e naquelas atividades que, quando estamos bem, são triviais, mas que, mais à frente, no nosso ciclo de vida, necessitam de produtos e de equipamentos de apoio. Nós temos sentido um crescimento da procura. Naturalmente, acompanhamos o crescimento ou o envelhecimento populacional em Portugal. Isso está a acontecer um pouco por toda a Europa e também em outras latitudes. E há, em paralelo, não só um crescimento, como também um incremento de solicitações de equipamento específico que, provavelmente, há 10, 20, 30 anos, nem era conhecido no mercado. Enquanto a empresa temos vindo a crescer, os espaços também. E, portanto, a nova fábrica que está em construção neste momento será um pilar mais fundamental que nos permita ter as condições adequadas de espaço, tecnológicas, a nível de recursos humanos, para poder continuar esta senda e poder continuar a progredir e a crescer. Portugal, para aumentar a produtividade, vai ter que ir atrás desses mercados. E esses mercados, que representam, no fundo, necessidades de uma população que tem problemas, problemas novos, associados precisamente ao envelhecimento, nós temos, como sociedade e como economia, que participar na resolução desses problemas. Setores como, por exemplo, o turismo vão ser muito afetados por este envelhecimento e há uma dimensão que pode ser muito positiva. Estas pessoas têm mais tempo, se tiverem rendimentos adequados podem fazer mais turismo, mas será um turismo diferente. O turismo interno ganhará a expressão. E o interno a Portugal é o turismo europeu, diria eu. Nós temos uma população na Europa a envelhecer muito, ou seja, que tem rendimentos elevados e que Portugal, sendo um país seguro, tendo um sistema de saúde que funciona razoavelmente bem, pode ser um país bom para vir passar férias. Ainda não há razão para ser optimistas sobre o futuro, sobre o mundo, sobre Portugal? Claro, a resposta é sim. A resposta, por exemplo, é uma qualificação é que há razões para ser pessimistas se não agirmos. Nós temos que agir muito rápido, nós temos que agir de forma estratégica, nós temos que agir de forma racional. Se nós tivermos a informação e se enfrentarmos os problemas diferentes, se não escambotearmos os problemas, nós vamos encontrar soluções para eles. Essa é a nossa obrigação, seja dos decisores políticos, seja das pessoas que estão nas universidades, seja das pessoas que estão nas empresas, seja nas famílias, na sua gestão diária. É percebendo o problema, qual é o comportamento mais adequado para proteger a família, para proteger a empresa, para proteger a nossa sociedade. É assim que devemos pensar. O fado que é português transporta sempre melancolia e pode até significar um certo pessimismo de quem se foca na parte e acaba por perder o todo. O caso, por exemplo, das tecnologias que representam um perigo, mas abrem também um campo infinito de possibilidades. Verdadeiramente conhecemos a realidade de hoje, mas desconhecemos que surgem já respostas inovadoras para muitos dos problemas de amanhã. Verdadeiramente olhamos o futuro como uma incógnita e não temos sequer noção tantas vezes de que surgem respostas para perguntas que nem sequer imaginamos ter de vir a fazer. . , . Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau